Olá, boa tarde então, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro e bom ano de 2018. Hoje vamos falar sobre um tema muito simples, vai ser um videozinho muito curto, mas vou dar uma pequena explicação. Dentro da Umbanda usa-se então, ou dentro das tradições afro-brasileiras, usa-se muitas vezes a expressão de trabalhar de direita ou trabalhar de esquerda. Ora, isto quer dizer quando estamos a referir-nos a que tipo de entidades é que estamos a trabalhar, ok? Quando nos referimos a trabalhar de direita, normalmente falamos de preto velho, falamos de cabuclo, falamos de herré, falamos de marinheiro, falamos de cigano. Ok? Pode haver outras, mas normalmente são estas. Quando falamos de trabalhar de esquerda, falamos normalmente do trabalho de Exu e do trabalho de Pombagira. Quando eu falo que podem haver outros, é porque temos, por exemplo, a linha dos malandros, a linha de Zeppelintra, que é uma linha, digamos assim, intermédia. Ou seja, é uma linha que há pessoas que atribuem à esquerda, há pessoas que atribuem à direita, nós, na casa de São Lázaro, atribuímos normalmente à direita. Não quer dizer que noutras casas não possa usar o fundamento de dizer que, então, a linha da malandragem trabalha na esquerda. Portanto, isto é uma coisa, uma explicação muito simples, ou seja, é uma coisa muito genérica, sabemos assim, mas que, às vezes, nos perguntam, querem saber, querem uma explicação, e, portanto, fica aqui esta explicação genérica. Trabalhar direita, preto velho, cabuclo, herré, marinheiro, cigano. Trabalhar de esquerda, pomba gira, eixo, e, em alguns casos, atribuem, então, a Zeppelintra. Nós, na casa de São Lázaro, atribuímos a Zeppelintra à direita. Ok? Portanto, para nós, não trabalha de esquerda, trabalha de direita. Outra distinção significa, também, já agora, dar um bocadinho mais de esclarecimento, que, quando se trabalha de direita, trabalha-se mais numa via de esclarecimento, de resolução, de limpeza, de descarrego, de explicação, de explicar às entidades, explicar aos espíritos, eventualmente, poderão mudar a sua atitude. Trabalhar de esquerda significa, digamos assim, trabalhar um bocadinho mais duro. Trabalhar em situações mais difíceis. E que trabalhar negro. Não é isso. Significa que, dentro de condições negras, se continua a trabalhar com a lei, mas em situações adversas. Dando um pequeno exemplo, na nossa realidade, vamos imaginar um sniper. Um sniper que pertence a uma entidade policial. Por exemplo, uma entidade especial de polícia. E, então, esse sniper, embora esteja a trabalhar em condições profundamente adversas, em situações de controle, por exemplo, de motins, de controle de bandidos já a um nível bastante diferente, por exemplo, esse sniper está, digamos assim, a trabalhar dentro da lei. Ou seja, está a trabalhar dentro das regras corretas. Não estamos a falar de mercenários. Isso é outra coisa completamente diferente. Portanto, o sniper que está incorporado numa linha, ou seja, numa força policial, que está a cumprir as regras, esse sniper está a trabalhar dentro da lei. Portanto, esse sniper, podemos dizer, que trabalha de esquerda. Aplicando a lei, trabalha, digamos assim, de uma forma mais dura. Ok? Vamos ver um pequeno exemplo. Espero que tenham gostado. Vamos colocar o máximo de vídeos que nos for possível. Agradecemos imenso, porque em apenas um ano e um mês que nós começámos o nosso canal, então, em novembro de 2017. Não, de 16, desculpem. Novembro de 2016. Portanto, estamos em 2018, passado um ano, um ano e um mês. Temos, neste momento, 10 mil visualizações. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E esperamos continuar a contar com a vossa presença. Façam like, partilhem nas vossas redes sociais. Partilhem em todo lado. Obrigado pela vossa companhia. Isto sem vocês não tem graça absolutamente nenhuma. Obrigado por partilharem. Se quiserem, deixem as vossas dúvidas, mandem-nos um e-mail, mandem uma mensagem no nosso Facebook também, Casa de São Lázaro, igualzinho como estamos aqui. Mandem-nos uma mensagem, deixem comentários aqui embaixo. Façam o vosso likezinho aqui embaixo. E... Axé! E aí E aí